Música 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 Depois de três semanas aqui na Ilha de Páscoa, a gente está tirando as capas da vela para ir embora. Música 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 Bom, saímos da Ilha de Páscoa ontem à noite e a gente está pegando na média 70 km por hora de vento aqui no meio do mar. Música 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 Que porquinha!